Tudo no céu está vivo e puxante Por que vocês não fazem como todo mundo? Vendem o mesmo carro três ou quatro vezes Todos juntos vamos pra frente Brasil Salve a seleção Oi? Você filma há pouco tempo É um filme que trata de tentativas patéticas de se produzir filme E da body art ao trabalho de atores Ele é sobre maio de 68 A ideia era que os estudantes de cinema, enfim, a nossa geração repensasse maio de 68 E transformasse isso num filme com o que essa época significa pra gente que não viveu ela É um vídeo que fala sobre identidade É um vídeo que procura explorar muito a questão da imagem Do uso da imagem pra falar de identidade, de memória, de ancestralidade É o nosso terceiro curta juntos E a gente fez ele a partir do nosso interesse pela obra do cineasta Walter Ogucuri Ela falou exatamente as crises que eu tenho na hora de construir o roteiro e ter que me desapegar E foi muito legal que eu vi que todo mundo meio que se encontrou nessas dificuldades e nesses pontos que ela hoje explanou pra gente A ideia do seminário é muito bacana por parte do festival porque possibilita mais uma conversa Foi massa porque coincidiu com discussões e debates que eu tenho tido com amigos meus, com parceiros de filmes E foi muito legal poder escutar isso de uma outra forma e continuar refletindo sobre isso Então é uma oportunidade bacana de trocar ideias mais uma vez O bandido da luz vermelha já disse Quando a gente não pode fazer nada a gente avacalha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho